Ao cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente, Sérgio Rodaviana, estando os cumprimentos aos nobres colegas, aos funcionários da casa, aos internautas, aos ouvintes da rádio Costa Oeste e ao público que nos honra com a vossa presença, meu boa noite. Gostaria de agradecer a presença da presidente da MAG, a Zana, por estar aqui, do xixiando, ao gerente. Eu não sei, não, minha visão também é embaçada, hoje eu estou precisando de óculos, eu não consigo enxergar o Marcondes, o Ricardo sempre prestigia. E hoje nós teremos aí a votação do nosso projeto, do cartão, do projeto de lei 20 barra 2019, a segunda e última votação. Gostaria de falar primeiramente sobre a minha indicação, que é uma revitalização ali da Associação de Moradores da Vila Velha. Ali, aquele prédio se encontra em uma situação muito degradada, ali acho que o risco até de saúde, precisamos urgentemente revitalizar ali aquele lugar para que possa ser utilizado pelas crianças ali do curso do circo. Já está sendo guardado alguns materiais, mas com muito cuidado, sempre está tendo uma higienização ali, mas eu acho que precisa realmente de uma pintura, de lavarem, realmente de fazer alguma coisa assim que possa contribuir ali com a limpeza daquele lugar. E eu acredito que a Secretaria de Cultura, com certeza, vai atender o meu pedido. Também gostaria de agradecer, falando em indicações, pastor, finalmente uma indicação que eu fiz, está aí acontecendo, que é a instalação das placas de preferência, com símbolos do atendimento preferencial, do símbolo do autismo, das lactantes, das gestantes, dos idosos, e pessoas com deficiência, em todas as unidades básicas de saúde. Acho que esse é o primeiro passo. Estarei conversando com a doutora Mariana, que é a Secretaria da Administração, de instalação dessas placas em outras repartições públicas da Prefeitura, com a aprovação do projeto. Me comprometo a ir em todas as unidades de saúde, e também aos supermercados, aos bancos, com a lei nas mãos, e pedindo para que instalem essas placas preferenciais, que a gente precisa dar eficácia à nossa lei. Muitas vezes o atendimento não é preferencial por falta de conhecimento. Então, estamos aí pedindo para que tenha atendimento preferencial, principalmente aos autistas, que fisicamente não aparentam a deficiência, que precisam da preferência. Então, estaremos aí falando com os nossos colaboradores aqui da casa, para iremos a esses lugares, explicar o projeto, vai ter o cartão, cada um vai ter o conhecimento daquela pessoa, tem o atendimento preferencial, e nós vamos percorrer todos aí os comércios para dar eficácia nessa lei, porque precisamos dar eficácia. Também não poderia deixar de agradecer aos voluntários da Festa das Nações, à comissão organizadora, na pessoa do pastor José Carlos, uma belíssima festa, com recorde de público, mesmo debaixo de chuva. Fiquei ali trabalhando todos os dias, exceto no sábado, e a gente viveu realmente aquele sentimento que as pessoas estão, sim, se doando para essa Festa das Nações. Muitas pessoas aí que nunca se voluntariam, não tinham trabalhado como voluntárias, estavam lá, sorridentes, atendendo bem nas barracas. Acredito que o resultado vai ser muito positivo. Gostaria também de falar do projeto Amigo das Seringueiras. Sábado tivemos ali mais uma ação. Estamos juntamente com a sociedade que quer fazer o seu papel também. São pessoas que acreditam que o espaço público também é de responsabilidade do cidadão. E isso é muito importante a gente ter a consciência de que nós, sim, temos que fazer a nossa parte. Então, estamos ali com a autorização, é claro, da administração, fazendo, vamos ali com umas instalações de bancos, de uma cerca de contenção, conforme as normas do bombeiro, tudo certinho, tudo doação. Algumas pessoas da sociedade estão se sensibilizando que aquele lugar na prainha, aquele lugar, aquela seringueira que é símbolo da nossa cidade, que nosso vereador também, Xervonca, fez algumas indicações da revitalização daquela área, seja ali um cartão postal, que volte a ser um cartão postal da nossa cidade. Então, juntamente com aquele espaço que a sociedade de bem está voltando a frequentar, estamos fazendo um trabalho, estive com o prefeito no sábado, ali da revitalização dos quiosques, daquele lugar que tem a quadra, que anos atrás, não muitos anos atrás, tinha o paquera na prainha, o pessoal ia lá, jogava uma bola, brincava na quadra, comia ali, bebia, frequentava com a família, ali tem uma área que tinha um parquinho, pedi para o prefeito, prefeito, ali tinha um parquinho, pode ter novamente, para as nossas crianças serem uma área de lazer, para as pessoas poderem frequentar. Então, acredito que ele falou assim, que vai ser prioridade também, o nosso presidente Bolsonaro, assinando até dia 13, o projeto de, o projeto que foi aprovado no nosso Royalties, ele vai olhar com muito carinho ali para aquela parte, lá para Guaíra, retornar a ter uma área de lazer. A intenção dele é fazer algo maior, mas a gente falou assim, a gente precisa de algo, não para que dê seis, oito meses, a gente precisa de uma área ali para ontem. Então, ele soube entender a nossa pressa e eu acredito que logo, logo, a gente vai ter uma área para as boas famílias novamente frequentarem ali, para as pessoas de bem ter um lugar, porque se pessoas de bem frequentarem um lugar, as pessoas ruins não chegam perto. Eu acredito que também temos ali que olhar para as nossas praças. Eu estive ali com o pessoal da cultura, está uma luta muito grande para a revitalização das praças, a troca ali do parquinho do Duque de Caxias também, que está muito perigosa. Não lembro qual vereador já pediu uma troca, uma melhoria no parquinho, com toda razão. E estamos ali batalhando para o Airense ter uma área de lazer, cada um defendendo o seu departamento, a sua bandeira. Também, sempre estou ali, juntamente com a nossa saúde, acompanhando os trabalhos. A demanda é maior. Para quem já tem o conhecimento, procura o Agnaldo, a Elza. realmente, como eles já trabalham nessa área, já tem a procura maior, para a gente já vem outras demandas. Então, aí, cada qual vereador trabalhando em prol do bem de toda uma sociedade. no mais, agradeço e tenha uma boa e abençoada semana. Muito obrigada. Bom, eu entrei em contato ali com o nosso assessor legislativo, o Lucas, ele faz parte da Associação Agape Viva, e conforme o que ele me relatou, em 2017, foi dada uma lista com o cadastro de todos os cadeirantes das residências aqui do município de Guaíra. Nesse primeiro ano, foi efetuado 83% das ruas onde residiam. Em 2018, agora, eles estão com 90% de ruas que foram já asfaltadas de acordo com a residência dos portadores de deficiência de mobilidade. A Associação Agape Viva, ela pede, Elza, Agnaldo, que tem esses cadeirantes, que vejam se os nomes deles estão cadastrados ali na associação. porque o presidente se comprometeu a entregar uma lista atualizada para ver se bate, porque existem, às vezes, mudanças de residências, aí a associação está pedindo que, sim, que essas pessoas vão lá na associação e façam um cadastro para que sejam reconhecidas as residências desses portadores de deficiência. Também entrei em contato com a doutora Mariana para saber sobre o concurso, porque todas as pessoas que me procuravam falavam assim, até metade do ano sai, até junho sai esse concurso. Então, realmente, a empresa foi contratada e agora só vai ter uma reunião, vereadora Marlene, para decidir o cronograma. Ela acredita, até o final desse mês, no mais tardar, na primeira quinzena de junho, esse concurso finalmente sai. e todos sabem a responsabilidade que é fazer um concurso, o procedimento, não é nada fácil de fazer um concurso público, então, houve aí todo um procedimento, toda uma responsabilidade envolvida nesse sentido. Também, entrei em contato com a França Dana Long para as coisas não ficarem só aqui no ar. Ela falou, sim, que as escolas vão ser efetuadas esse ano, com a Cecilva e a Eric Anderson, esse ano ainda vão ser, apesar de que há mais de uma década existe essa demanda, mas que essa administração realmente vai cumprir com essa responsabilidade, com essa demanda que vem sendo a reforma dessas duas escolas. também elas se colocaram à disposição, as portas das secretarias estão abertas para qualquer esclarecimento, qualquer informação de nós vereadores que nós sabemos que realmente os secretários têm a boa vontade de nos receber, nunca negaram uma visita nossa. Ao público que nos ouve, tem alguma demanda, vai lá na prefeitura, se informa, as portas estão sempre abertas. No mais, uma abençoada semana a todos, o projeto foi aprovado, graças a Deus, agora vamos enviar ao executivo, que daí vai ter a publicação e depois mãos à obra dando eficácia a essa lei. Muito obrigada e uma boa semana e produtiva a todos.